A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Polícia Civil de Itapes informou nesta tarde que o jovem Giliard de Ávila de Oliveira, de 22 anos, não foi preso, como noticiado por alguns canais de televisão do Estado. A identificação dele ocorreu no dia 6 de julho no centro da capital, quando ele fugiu de policiais militares que faziam patrulhamento. Giliard foi levado pelos policiais até a 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, onde foi ouvido pelo delegado de plantão. Giliard confessou em depoimento a participação no crime em Itapes que vitimou Felipe dos Santos Pras, de 21 anos, e também de ter atirado contra o pai do jovem Milton Moura Pras, de 58 anos, que segue internado em um hospital da capital. Ele foi liberado depois de ser ouvido. A Delegacia de Polícia de Itapes segue investigando o caso e ouvindo testemunhas para elucidar os fatos.